Se você olhou para essa divisão e disse que o resultado é 11, para agora, assiste esse vídeo, porque a resposta está errada. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Michela Amorim, aqui do canal Matemática com Amor, no seu canal de matemática básica aqui no YouTube, e a gente vai fazer essa divisão aqui hoje. Eu sei que muitos olhos já falam, ah, 45, 45, 45, não só vai ser 11, é óbvio. Só que está errado. E sabe por quê? Quando a gente vai fazer uma divisão por 45, a gente começa aqui, ó, com a tabuada do 45. E aí, a tabuada começa por aqui, 45 vezes zero. E se você acha que não faz diferença nenhuma, eu vou te mostrar agora que faz muita diferença. Bom, começando aqui a minha divisão, tá? Eu vou pegar aqui o 45, ou seja, que é um número que é igual, ou ele tem que ser maior do que o número que está aqui no divisor. Então, como ele é igual, eu vou começar dividindo pelo 45. Então, eu procuro um número vezes 45, que vai, tá, 45 chega mais próximo. No caso, eu tenho um número aqui, ó, que é exatamente 45. Então, coloco um aqui. 1 vezes 45, 45, venho aqui e faço a subtração. 5 menos 5, zero. 4 menos 4, zero. A ordem para resolver aqui, ó, divisão. Seguinte, faz a subtração. Aí, agora, o que eu vou fazer? Vou descer um número, um número, tá? Então, desce um número. Aí, repete todo o processo. Eu procuro um número, vezes 45, que chega mais próximo, faço a subtração, encontro o resto para depois descer o próximo número. Eu não posso descer dois números de uma vez. Eu tenho que fazer número por número, tá? Tem aqui o 4 para dividir, que eu acabei de descer ele. Eu tinha o resto, acabei de descer o 4, eu tenho que dividir o 4. E é aqui que muita gente erra na hora de fazer esse tipo de divisão, tá? Porque, ah, o 4 não dá para dividir. E, gente, vamos eliminar essa frase da vida de vocês, tá? Porque eu desci o 4, o que eu preciso? Eu só preciso de um número, vezes 45, que chega mais próximo de 4. Se 45 vezes 1 vai passar, eu vou pegar um número anterior, que é o 45 vezes 0, e ele chega mais próximo. Então, aqui, ó, é 0. 0 vezes 45 é 0. Venho aqui, faço a subtração, 4 menos 0, 4. E eu também já sei o que você deve estar se perguntando. Precisa fazer essa subtração? E sim, lembra do que eu falei? Tenho a subtração. Subtraí, encontro o resto. Depois que eu tenho o resto, eu desço o próximo número. Então, eu faço a subtração, tenho o resto. E agora, sim, desço o próximo número, que é o 5. Agora, a mesma coisa. Um número vezes 45, que vai dar 45, é 1. Venho aqui, coloco 45, faço a subtração. 45 menos 45 é 0. Se tivesse mais número para descer, seria agora, ó. Tenho o resto, o resto a gente não divide, tá? Tenho o resto, o que eu faria? Ia descer o próximo número. Como não tem resto mais, bom, não tem mais número para descer. E também não tem o resto aqui, que o resto foi 0. A minha divisão, ela acaba aqui. E o resultado, como eu falei no começo do vídeo, não é 11. É 101. Então, essa foi a nossa dica de hoje. Espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Se você já conhecia, tá? A divisão aqui, onde a gente começa a tabuada pelo 0. Coloca aí para mim nos comentários. Já coloca aí, eu aprendi com o amor. Seu comentário ajuda muito o canal aqui a crescer. Já se inscreve para não perder a notificação do próximo vídeo. E ativa o sininho. Te espero na próxima aula. Um super beijo. E tchau! 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 Tchau!